A região leste mineira também, né, participou aí desse lançamento da Operação Narcos amanhã dessa segunda-feira. As fiscalizações nas rodovias que cortam o Governador Valadares e cidades vizinhas vão contar com o policiamento ostensivo com cães e também polícia de meio ambiente, né. A operação vai até o dia 30 deste mês. O Tenente Marcelo Gomes vai falar sobre o objetivo da operação aqui no leste de Minas. A gente põe ele pra falar aí, Bebiano. A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar de Meio Ambiente e Policiamento Ostensivo de Guardas, bem como a Roca, está dando início hoje, dia 8 de abril, à Operação Narcos, segunda edição de 2024. O objetivo dessa operação é reduzir o crime nas principais rodovias e zonas rurais do Estado. O objetivo é combater o tráfico de drogas, o corte ilegal de armas de fogo e foragidos da justiça que porventura passe por nossas rodovias. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas.